A nova relação entre o governo e o legislativo foi a responsável pelas maiores conquistas nestes 12 meses de governo Temer. Estabelecer o diálogo, que antes não havia. Aliás, foi dessa ausência de diálogo que decorreu naturalmente no passado a dificuldade para governar. Faltava entrosamento, caso Cunha Lima, Rodrigo Maia, entre o executivo e o legislativo. Faltava pacificar o país. Nós não queremos brasileiros contra brasileiros. Nós queremos brasileiros com brasileiros. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, destacou o diálogo entre o legislativo e o governo, que se ampliou no último ano. Segundo ele, essas conversas são importantes para aprovar as reformas e, assim, garantir a retomada do crescimento da economia. O Brasil não pode esperar. O Brasil precisa crescer rápido e acima da média mundial de crescimento. O país precisa, e vossa excelência tem sido fundamental nisso, de instituições fortes, de segurança jurídica, que estamos construindo em conjunto, entre os três poderes, de uma economia cada vez mais aberta e de avanços claros em tecnologia e em educação. Foco das atenções, a reforma da Previdência vai definir o futuro do país. A reforma da Previdência é a pedra de toque para o Brasil nos próximos anos. Ou nós fazemos a reforma da Previdência, ou então nós vamos ter de volta a inflação, nós vamos ter de volta o juro alto, nós vamos ter de volta mais desemprego ainda. O presidente, em exercício do Senado, disse que o Congresso Nacional enfatizou as ações do governo no combate ao endividamento e em aumentar a produtividade do país. Conter o endividamento público representará, a médio e longo prazo, mais recursos para a educação, para a saúde, para a infraestrutura, para o desenvolvimento do Brasil, que não pode ter as suas finanças comprometidas de forma quase que irreversível no pagamento de juros da dívida.